Fala Henrique, tudo bem? Beleza, cara? Vamos para mais uma análise desse jogo. Como tu pediu, já vou adiantar logo no primeiro tempo. Já vi o lance do gol. Parabéns diretamente para toda a equipe, em especial para você, que o primeiro tempo me agradou demais, principalmente na parte ofensiva, tá? Então, vamos começar aqui, como a gente sempre faz, como a gente sempre inicia. Vamos começar aqui pelos números, tá? Os números do primeiro tempo, né? Lembrando mais uma vez. Beleza? Cara, de todos os jogadores, os mais relevantes nesse primeiro tempo foram você. Vou destacar aqui a amarela. Vou destacar também o Gonçalo. Mas o Gonçalo, eu vou deixar um asterisco nele, uma observação. Porque ele, se não tivesse feito o gol, ofensivamente ele teria passado em branco. Em branco não, mas ele teria passado um pouco despercebido, tá? E o outro jogador, esse sim, esse foi um dos mais relevantes no jogo. Em termos de peso das ações e de aproveitamento, ele foi muito bem, que foi o Ricardinho, tá? Você teve um aproveitamento melhor que o Ricardinho, se a gente for comparar aqui, você teve um aproveitamento de 67% contra 63%, mas as ações do Ricardinho, apesar de ter sido o menor aproveitamento, elas foram mais pesadas, tá? Tanto que ele teve uma nota de 3.1 positivo e você 2, né? Ofensivamente, ele teve uma nota de 2.5 e você uma nota de 1.3. E aí, no geral, ele ficou somando ofensivo e defensivo, ele ficou com 2.3 e você 1.8, isso no primeiro tempo, tá certo? No geral, juntando ofensivo e defensivo, dá pra ver que você teve um maior aproveitamento, 83%. Beleza? E quando a gente vai olhar algumas ações em campo, né? Pegando só você, na fada de criação, ou seja, passou no meio campo ali a tua equipe trocando passos pra tentar invadir o último terço, você teve um aproveitamento de 50%. Você encontrou duas ações importantes e errou outras duas. Roubando bola, efetivamente, você roubou uma bola pra sua equipe no primeiro tempo, tá? E nos contra-ataques, você foi muito importante acertando 100% das tentativas, tá? E de todas essas ações ofensivas, eu quero destacar as situações de passes quebradores de linha e passes chaves, que foram esses passes, foram essas situações aqui, esses dois tipos de passes que fizeram a tua nota ser elevada, né? Em relação a nota de... Beleza? E aí vamos pro jogo, tá? Você pode perceber que eu tô falando muito da fase ofensiva, né? E aí eu vou te explicar por quê. Porque foi um primeiro tempo onde o Boa Vista não fez a marcação mais alta, né? Não fez a marcação mais alta, então acabou que vocês tiveram muito conforto, né? Pra construir, pra jogar. Na maior parte das vezes, eles estavam nessa estrutura aqui, né? Num 4, 2, 3, 1, com a linha de marcação mais baixa aqui, né? Percebem que a última linha do adversário, ela tava praticamente ali dentro da área, esperando pra tentar o contra-ataque. No outro momento aqui, deixa eu mostrar. Ó. No outro momento aqui, esse aqui, ó, por exemplo. Onde vocês estão mais ali, já pressionando, esperando uma situação, né? Onde a equipe desde, na verdade, né? Tá esperando uma situação de contra-ataque, pra tentar achar as costas de vocês. Deixa eu ver aqui outro. Então, só pra confirmar que, praticamente, vocês não foram agredidos. Vocês passaram muito mais tempo com bola. Não tem os dados da posse de bola, mas, se nós fôssemos contabilizar, eu arrisco aí dizer em 65%, em 35%. Beleza? Bom, no que se refere às transações, vamos falar um pouquinho das ações táticas. A maior parte delas foram positivas. As outras, elas tiveram situações de dúvida, que eu queria tirar com você, tá? Em relação ao feedback do ulti da nossa última reunião, você fez muito isso aqui. Muito o que, Elias? Muita situação de remeço lateral, você carimbar de volta no, 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 no batedor, né? A gente entendeu que, quando você realiza esse tipo de ação, você consegue, você consegue, você consegue dar uma sequência melhor pra sua equipe. Ó, vai ter o remeço lateral, e aí você devolve pro batedor. Isso foi uma coisa que nós conversamos na última reunião, e que a gente entendeu, né? Que, quando você devolve pro cobrador, ele tá de frente pro lado oposto, e aí ele consegue ter uma visão privilegiada pra fazer essa inversão. O segundo ponto de organização ofensiva, é, é uma, é uma dica, tá? Em relação até ao perfilamento. Aqui uma situação de construção, com a equipe do adversário marcando num bloco médio, bem espaçado, ó, a equipe deles não tinha uma compactação legal, quando eles marcavam num bloco mais médio, né? E aí eu quero te chamar a atenção pra um detalhe importante, tá, Henrique? Quando você tiver nessa situação aqui, é, percebe que aqui, ó, vamos sentir, se a gente for parar pra observar bem, ó, aqui tá o Braz, né? O Pedro, ele baixa, baixa em apoio pra esperar esse passe, e aí, ó, é o tipo de situação que você pode ser esse terceiro homem também, tá? Não, você não foi, quem acabou sendo foi o lateral. E aí, e aí, então não era pra ter feito isso? Era. Foi um outro ponto que nós conversamos na última análise, de você fazer um desmarque, né? Um desmarque lateral, e ver se você consegue atrair esse cara, né? Mas aí não para por aí. Qual é o segundo passo? Você sentiu que o passo não vai entrar em você, já se direcionou nos ombros pro fundo, e já corre em direção ao nóvel, tá? Isso vai te fazer receber mais bolas de frente, né, pro gol do adversário. Beleza? Isso aqui não é um erro. Na verdade, isso aqui é um toque a mais, pra depois que você conseguiu fazer essa correção do desmarque. Tá bom, Henrique? Vamos ver o próximo. Na parte tática. Isso aqui foi uma parte legal de circulação, tá? Então, na circulação, é importante você, como volante, saber sempre estar girando o jogo. Esse nome volante aí não é à toa. Ele vem acalhar muito bem com a tua função. Então, você, em muitos lances eu percebi que você estava sendo uma cobertura do lateral. Então, quando o lateral ele subia, você estava de sempre por trás, pra ser a opção de passo de retorno pra ele. A gente chama isso de cobertura ofensiva, tá? E aí, quando você conseguia, quando você recebeu essa bola nesse lance aqui, você já achou o outro lado. Isso é uma característica muito importante que todo volante precisar ter. Beleza? Vamos ver isso aqui. Esse aqui também entra naquela caixinha ali das sugestões, tá, Henrique? Olha só. Balançou. Boa parede do Pedro. André. Aí, vamos lá. Vamos tentar aqui pra uma situação importante. O jogo girou pra cá, certo? Quem é que vai estar envolvido? Pedro, ponta, que desse jogo foi o André, e o Gonçalo, né? O Gonçalo, ele vai estar sempre nas duas partes do campo, né? Tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. E aí, o que que sobra pra você? Esse espaço aqui, Henrique. Esse espaço. Olha a janela de oportunidade que dá. Olha a oportunidade que você tem pra entrar neste espaço entre o quarto zagueiro e o lateral. E aí, uma situação que se você tá entrando aqui, por exemplo, o Pedro consegue te enxergar e ele fazer um passo cavado. Óbvio, mas aí ele é esse lateral fechar aqui. Não tem problema nenhum. Se o Pedro ainda assim forçar esse lançamento, você vai estar primeiro na frente desse lateral esquerdo. Ou seja, você com as costas vai conseguir proteger a bola e até conseguir uma situação de finalização, dependendo de como a bola vier. Entendeu? Então, uma dica muito importante. O time balançou pra cá. O Gonçalo já veio fazer a função dele de meia. Você já cresce aqui, já que o treinador te dá essa liberdade de andar. Então, você entra aqui. Beleza? Aqui eu tenho uma dúvida, tá Henrique? Tá? E que se refere justamente àquela situação de cobertura curta. Vamos lá. Cobertura curta é essa. A gente vai balançar aqui, vai jogar. Foi. Aí, aqui é a minha dúvida. Fez ar. Show. Vamos lá. Quando você participa desse tipo de lance, aqui tem duas situações. Você tá bem aqui. Ou você faz o tal do overlap, né? Que é aquela ultrapassagem pra receber a bola no fundo e botar a bola na área. Ou você baixa pra ser cobertura curta aqui, ó. Como você baixou. Se você tem a obrigação, de acordo com o seu míster, de ficar aqui, ok. Não vou me opor, porque é a ordem do treinador. Beleza? E a ordem não se discute, se acata. Agora, se nenhum momento a gente falou sobre isso, a solução que eu te dou é, adivinha? Vem pra área. Ou melhor, vem pra frente da área. A área já tá sobrecarregada com três caras. Vai entrar mais um quarto aqui. Só que não tem ninguém no rebote. E o outro detalhe. Olha quantos jogadores tem atrás da linha da bola. Cinco, sem necessidade. Só tem um jogador aqui, ó. Esses dois caras aqui dão conta. Então, se ele não falou nada contigo sobre isso aqui, de ser cobertura curta do lateral, vem pra dentro da área. Ou então, já tá lá perto do lateral, faz o overlap lá. Faz a ultrapassagem pra tu receber no fundo. Entendeu? Mas te desprende mesmo, já que ele não te dá nenhuma função defensiva pra esse momento. Te desprende e vai. Beleza? Te desprende e vai. Vamos ver mais um lance. Esse aqui foi um lance bom. Tá? Porque aqui foi boa. Desmarque, né? Isso foi um ponto que nós falamos na última sessão. Que nós falamos sobre esses desmarques curtos, né? Pra não ficar encaixado na marcação. Olha o movimento que você faz, ó. É um movimento bem curtinho, bem simples, cara. Mas acho que ele dá toda a linha de passo. Vai lá. A bola tá no braço. Você anda um pouquinho pra cá, o cara vem querer te acompanhar. E aí, quando ele te acompanha, ele abre o espaço pro passo do Pedro. E aí, depois, acaba gerando uma situação de finalização, de cruzamento. Nossa, muito bom. Vamos pro outro. Também uma situação de marca ao lado. Vamos ganhar tempo, tá? E o outro é uma situação de bloco alto, que é uma parada que a gente tem que fazer um ajuste, tá? Que não passou meio despercebido porque não deu em nada. Mas a gente tem que tá ligado. Bom, marcação alto da tua equipe. Tá? Os caras vão vencer a primeira linha de vocês. E aí, ó. Nesse momento aqui, Henrique. Quando a bola tá aqui nesse volante, né? Que o volante fez uma saída de três por fora. Tu já tem que tá ligado no seguinte, ó. Superou essa linha aqui, ó. Esse passo aqui já matou três caras de vocês, ó. Você já tem que tá encaixando aqui com o Henrique, ó. Com o Henrique, já, perdão. Com o Guilherme, né? Com o Gui Beleza. Porque um jogador mais rápido, mais veloz em relação à tomada de decisão, olha o que ele vai fazer, ó. Ele vai achar esse passo aqui nessa janela. Entendeu? É, mas eu corria, Janice. Sim, eu correu realmente. Tanto que depois você termina a defesa lá do campo de vocês, ó. De frente. Beleza. Mas isso aqui é mais um toque pra você ficar ligado. Que quando esse cara virar de frente, tu já tem que tá no pique pra reocupar esse espaço que é ao lado do Gui. Porque senão, pro Gui, vai ser muito difícil pra ele. Pra ele tá ocupando toda essa faixa do campo, né? Já que ele vai tá preocupado com esse 10 aqui. Eu acho que é o 10 dos caras aqui. Entendeu? Eu entendi que a marcação de vocês era no 4-1, 4-1. Mas, caso a marcação de vocês seja superada, o primeiro cara que o treinador vai olhar na recomposição é você. E aí você tem que tá no pique. Beleza? Bom, pra gente não alongar muito, eu quero destacar os lances que você acertou, Gui, velho. Foi muito bom o teu primeiro tempo. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver esse primeiro passe-chave aqui. O que é o passe-chave? O passe-chave é aquele passe que não virou assistência. Por quê? Por conta de demérito do atacante. Por causa de uma falha do atacante. Então, o atacante ali, ele gerou uma oportunidade. Ele recebeu uma oportunidade de gol, mas infelizmente perdeu. Olha lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Recebeu ali. O Thiago venceu, né? Acho que é o Thiago ali. O Thiago vence. O zagueiro, ele sai na caça lá do Ricardinho, né? Acho que é o Ricardinho lá. E aí gera o mano. E é esse mano que você tem que aproveitar sempre. Tá um pra um na área, tá dois pra dois na área. Dá nos atacantes. E eles têm que resolver o problema. É por isso que o atacante ganha mais. Entendeu? É por quê? Porque o problema que eles resolvem, eles decidem o jogo. Entendeu? Então, muito bom, muito bom esse primeiro passe. Vamos ver o segundo aqui. Esse aqui foi sacanagem. Numa transição, né? Você faz um ótimo desarme. Um desarme importante, né? E aí até com o tempo bom. Um tempo ok. Um tempo de fazer um passe ok, né? Perfeito. Perfeito, perfeito. Aliás, dá pra fazer outra coisa? Dava. Olha só. Repara que os dois zagueiros, eles estão naturalmente, eles estão correndo pro lado de lá, né? E aí quebrando o pé, tu consegue achar um passe nesse cara aqui. E os caras vão ter que girar todo o corpo, se eles não forem velozes, até eles equilibrarem, pode ser que não dê tempo. Mas ainda assim, a escolha foi muito boa. Aí não era tão difícil de decidir, tá? Não era esse passe, não. Era esse aqui que eu queria dizer. Que é um passe de primeiro, um passe longo, um passe que fura a linha, que quebra a linha, né? Olha lá. Top. Top. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Sabe? É com um toque, velho. Tu já entende, tu só precisou de um toque pra entender que o cara, que o teu parceiro, acho que ele novamente é o Ricardinho, ele vai conseguir chegar na profundidade. E o que gera uma grande chance de gol ali, infelizmente, o Pedro não conseguiu. Aqui foi um passe quebrador, tá? Quem deu no caso o passe chave foi esse cara, né? Acredito que seja o Ricardinho. E que se ele faz o gol, é assistência. Como o Pedro perdeu o gol, então virou apenas um passe chave. Beleza? Esse aqui a gente já viu, né? Esse aqui a gente já viu. E aí vamos ver esses passos negativos aqui. Vamos ver onde é que podia ter sido melhor. Vamos lá, vamos ver. Aqui foi um passo, uma tentativa de uma tabela, né? Normal, o lance normal de jogo, tá? Uma bola também chegou meio dividida. Acontece. De relevante foi isso, tá? Então, o primeiro tempo é muito bom. Mais tarde eu vou assistir o segundo. E é muito legal. Foi muito legal ver muita coisa do que a gente conversou. Você conseguir botar em prática, tá? E a gente conversa melhor quando tiver o segundo tempo. Tá bom? Muito bom. Parabéns. E vamos conversando. Valeu, Henrique. Abraço.